Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos falar sobre como o floto de pobreza está impactando a sua vida, os seus resultados financeiros, o seu crescimento profissional e pessoal. Bom, eu me chamo Alisson Maia, muito prazer, eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida a partir da cura dos seus traumas e de uma reprogramação mental. Fica aí no vídeo e vamos à história, como eu disse no vídeo anterior, sobre o Bruno. O Bruno é aquele mesmo cliente no qual, lembrando que Bruno é o nome figurativo que eu usei pro cliente, é aquele mesmo cliente no qual ele sofreu abuso sexual na infância e aí na segunda sessão eu fui fazer sobre, pra dar uma empoderada nele, fazer amor próprio e autoestima, certo? Porque na primeira eu tive que tratar o abuso, que era a coisa mais emergencial, e aí agora eu fui tratar sobre o voto de pobreza, bem como o amor próprio e autoestima. Aí eu comecei a fazer, começando primeiramente, como toda sessão, eu vou ensinar sobre o teste energético, o teste muscular, onde ali eu mostro pro cliente, através do uso da sinesiologia, como que o corpo responde sobre a programação mental, sobre as crenças relacionado àquilo que o cliente tem, aquilo que você tem programado no seu subconsciente, aquilo que está nas suas memórias celulares, nas suas 50 trilhões de células, aquilo que está reverberando no seu campo. E aí, eu trouxe lá, essa primeira vez, fazendo esse teste energético com o cliente Bruno, usando a sinesiologia, primeiro a gente, o que eu faço? Eu faço a calibração do corpo, onde ali, nesse processo de calibração, eu trago pro cliente, eu faço algumas afirmações a respeito do que o cliente me fala, algumas coisas que é positiva, eu pergunto o nome, a idade, formação profissional, só que são coisas que são verdadeiras pra gente poder calibrar o corpo, e aí o corpo, primeira coisa que eu vejo, se o corpo está ou não com a polaridade invertida, dando ok, beleza, começamos a fazer a programação, e aí eu começo também perguntando sobre o teste energético, se é possível, se ele acredita, se está confortável e tal, vou fazendo algumas programações pro cliente já ver como que é feita uma programação a nível de energia e informação mais veloz que a velocidade da luz em um nanosegundo, e o cliente fica assim né, que é muito legal né, você vê o seu corpo te mostrando o que você tem programado e o que você não tem programado, pensa, porque assim, muitas pessoas aqui fazem, por exemplo, eu sei que muitos dos seguidores aqui, fazem uso da ferramenta ressonância harmônica, por isso que eu trago aqui estudos de casos sobre clientes que fazem a ressonância harmônica, como também fazem o acompanhamento comigo para identificar as suas crenças de todos os tipos, de dinheiro, de relacionamento, de profissão, de propósito, de todos os tipos a pessoa vem procurar para investigar as suas crenças né, porque assim, é muito, é muito bom né, quando a gente pede ali nas ondas da ressonância harmônica, reprogramação de crenças sobre o dinheiro, mas quais crenças? Eu sei que a energia é inteligente, mas parece que o nosso ego precisa saber quais são as crenças que estão programadas, inclusive uma crença que se chama o que? Voto de pobreza, será que você tem ou não tem voto de pobreza programado aí no teu corpo e você não está sabendo disso? Então o que que acontece? Isso é muito importante você ter esse conhecimento, pra quê? Pra que você possa saber e se reprogramar, certo? Então vamos lá, aí eu comecei a conversar, falei, vamos ver o amor próprio, a autoestima, essas questões assim com o cliente né, deixa eu só preparar pra fazer uma ultrapassagem aqui, aí a ultrapassagem retorna a atenção, beleza? Agora vamos embora, uma coisa que vocês tem que fazer no carro de vocês, chama remap O que que é um remap? Igual esse carro aqui ó, ele vem programado em 184 cavalos de potência E aí, isso é o que? Uma programação que o carro tem Acontece que é perfeitamente possível A partir de um primeiro stage de remap Você pegar ali o computador Através do computador Esse radar aqui eu já tomei e monta Então deixa eu ficar atento 40, radar na rodovia de 40 O sangue de Jesus tem poder né? Ai ai Deixa eu pedir só fazer uma coisa aqui Que eu lembrei Vou chamar meus ancoradores aqui, meus amparadores Eu fiz um curso esse final de semana, depois quero fazer um vídeo sobre esse curso Orixá Reiki do Rodrigo Romo Mais um curso aí de capacitação pra ajudar os meus clientes né? E depois que eu passei a ajudar pessoas que sofreram magia negra Aí eu tive que estudar né? Como me proteger quando eu liberto essas pessoas da magia negra Então assim, se tá chegando pessoas que foram vítimas de trabalhos espirituais negativos Pra destruir a vida da pessoa Eu tive que entender pra saber como eu posso mexer E que isso não gere um entrelaçamento na minha vida a ponto de me prejudicar Então assim Aí eu tive que descobrir essa questão Mas vamos voltar ao que é o caso Depois eu conto mais sobre essa Esse é o vídeo que eu quero fazer sobre a última Vídeo de magia negra Na verdade a última não, é a penúltima Eu já fiz uma semana Essa semana agora eu já fiz uma Uma também de magia negra aí Já chamei essas Eu usei a primeira vez um Orixá Reiki Pra poder dentro da lei do merecimento Fazer toda uma ajuda espiritual pra essa minha cliente Que também tá sofrendo magia negra É Infelizmente tem alguns humanos que usam Daquimbanda pra poder Cachigar o outro né Mas fazer o que? Nós humanos Ai ai Também me incluo né Que eu sou humano Então bora lá O que que aconteceu? Fui lá fazer as crenças com relação A consciência de pobreza Eu vou dar um exemplo de algumas crenças aqui Que pode estar interferindo Na sua relação Como no caso do cliente branco Por exemplo Eu tenho que ser pobre Para estar perto de Deus Ai eu faço a pergunta O corpo vai acusar E ai de repente Se deu No caso dele como deu Deu positiva Que ele tinha essa crença no campo Eu vou lá E desprogramo Beleza Ah Eu tenho que ser pobre Ou algo de ruim vai me acontecer? Eu também no campo dele Beleza Vou lá E desprogramo Eu tenho que ser pobre Para ser nobre? Eu também Falei O que é isso? Negócio Assim Quase todas as crenças relacionadas A consciência de pobreza Deu no campo dele Por exemplo Eu tenho que ser pobre Para que as pessoas me amem Eu tenho que ser pobre Ou minha família vai me abandonar Eu tenho que ser pobre Para honrar os meus ancestrais Olha isso Olha a crença Eu tenho que ser pobre Para honrar os meus ancestrais Ai você pode estar perguntando Alisson Mas aqui nessa existência Eu nunca fiz nada Voltado a isso Eu nunca falei nada Voltado a minha Fazer um voto De pobreza Para honrar os meus ancestrais Detalhe pequeno Quando você Foi encarnar Nesse corpo lindo Maravilhoso Que você tem Assim como eu tenho Quando você foi Encarnar Você pode ter feito Contratos Encarnacionais Internacionais Para viver Essa experiência Na terra Só que você Seu registro Os acássicos Que eu seja Que as suas memórias Da alma Você Quando você toma Aqueles três tapas Na botinha Lá do médico Ele fecha O véu Do esquecimento E aí você Vem aqui Com o véu Do esquecimento E não sabe Que tem no seu Programa Interno Esse voto Com a sua Família Ancestral Família ancestral Não estou falando Nem de família Estelar Porque você Também tem Uma família Estelar Mas só que Você não sabe Disso Isso aí Você acha Que é coisa De Não Você também Tem essa Família Estelar Então É gente Tem muita Coisa Que vocês Estão Só na Superficialidade Eu estudo Muito Eu só não Sei para Que eu estudo Na verdade Eu sei Para que eu estudo Para ajudar As pessoas Que estão Com problemas Das mais Várias Ordens Que tem problema De todo Quanto é Tipo Que vocês Passam E aí Eu tenho Que estar Preparado Para poder Auxiliar Por isso Que todo Semestre Eu faço Um curso Voltado A linha Terapêutica Para eu poder Ajudar Tudo que é Voltado A terapia Integrativa Terapia Sistêmica Eu faço Curso Quando eu comecei Eu comecei No raso No coach Meta Objetivo De vida Alinhamento De valores Isso funciona Autoresponsabilidade Criação De realidade E tudo mais Pera aí Que agora Deu ruim Aqui Gente Agora o negócio Saiu Fiquei mexendo Tanto Que saiu A gente Não vai Parar Por aqui Como se diz Vamos continuar Na carona Linda E maravilhosa Eu vou ter Que ligar O ar Condicionado Aqui Porque Esquentou Falando Muito Começa Esquentar Então Bora lá Dando continuidade Aqui Continuidade Que a gente Vai falar Então Talvez Você Na sua existência Tenha o que? Contratos Caraca Vai ficar parado Aí agora E aí Subida Ali deve Estar Estar Vejando Então Outra passagem Aqui Vai Vai dar não Vai dar não Vai dar não Senhor Calma Perfeito É bem que Né Consciência Alertou Então Voltando Aqui Às vezes Às vezes E na grande maioria Das vezes Você tem crença Que foi De encarnacional E isso Pode Estar Reverberando No seu campo Então aí Eu fui lá E fiz a desprogramação Só que Estava muito difícil Para desprogramar Essas crenças Até o ponto De eu Verificar Que existia Por parte Deste cliente Contratos Relacionados Ao que Contratos Relacionados A essa questão De voto Juramento Ou Obrigação Certo No plano Espiritual Com relação A manter-se Na pobreza Manter-se Na pobreza Então O que Que acontece Tem coisas Que Você Fez Programações Que Você Fez A nível Encarnacional Que Está Reverberando No teu Campo E aí Depois Que eu Fiz Isso Com ele Ele Ficou Assim Ah Eu não Sabia Literalmente Que Isso Tinha Eu falei Imagina Você Que estuda Há muito Tempo Não Sabia Imagina Quem não Estuda Imagina Quem não Estuda Como que é Imagina Aquilo Que fica Só na Nível Teoria Não Passa Num Processo Terapêutico Para poder Ajudar Para poder Limpar A programação Gente Enquanto Vocês Não Limpar A programação Não Adianta Não Vem O resultado O resultado Não Vem Quando Você Não Limpa A programação Não Adianta Não Querendo Fazer Uma outra Passagem Olha só Se eu Posso Passar Muito Bem Carro De 0 a 100 Em 4,2 Segundas Ah Eu estava Falando A programação Do carro Acho que Eu me perdi Deixa eu voltar Aqui Da programação Esse carro Eu fiz a reprogramação Eu levei no stage 3 Primeiro stage Colocou aqui No computador Já subiu O próprio Computador Vai lá E tira os comandos Que controla Então só ali Já ganhou Mais ou menos Uns 50 Cavalos De potência Depois Continua Na reprogramação Tira o downpipe Que é o filtro E depois muda A turbina Então assim Esse carro Tá com quase 270 Cavalos De roda Se eu fizer Você vê Aqui Ó Aqui ó Eu faço 160 Ó 180 E o bichão Vai embora Ó Ó Ó Prosperidade É o meu caixão Prosperity Vou apertar o freio Aqui né Tô 180 E a velocidade Ali da plaquinha É 80 Pouca coisa a mais Pronto Agora já dá pra voltar A conversar Então assim Se o carro Vem programado Imagina você Quantas programações Que não tem na sua vida Aí Que tá impedindo você De alcançar os resultados Desejados Quantas Já tô aqui Já tô nesse trevo Interessante isso Bora lá Bora dar continuidade Então o que acontece E aí eu fui percebendo Voto De pobreza Tinha É Tinha que ser pobre Pra manter Próxima Família Então assim Várias coisas Que nem eu Nem vocês Temos programado Certo E que nos impede De alcançar O resultado Que a gente Tanto deseja Então Tá aí Mais um Isso aí assim Eu faço Isso é uma sessão Que eu faço Sobre consciência De pobreza Eu tenho que tirar Toda essa consciência De pobreza Todas as crenças Deve ter mais ou menos Ali umas 35 crenças Voltada a consciência De pobreza Que assim Dá pra Observar Através da Cinesiologia Do teste muscular Ou do teste energético Vocês vão ver dois nomes Como que Se você está Ou não Programado Com relação A essa questão De voto De pobreza É igual Esse livro Aqui ó Não sei se vocês Conhecem Eu uso Eu pego Muito Aqui ó Teta healing Só que eu Não sou formado Em teta healing Não fui iniciado No teta healing O meu que eu fui Iniciado é Energy healing É bem semelhante Quem faz Teta healing Também Ajuda bem Viu pessoal Assim É uma outra Ferramenta aí Que nos ajuda A identificar A crença Não fiz a formação Mas eu leio Porque é bem semelhante Do energy healing Eu não achei Muito material Pra eu ler E aí Eu uso Esses fundamentos Aqui Do teta healing Que por mais Que o meu professor Lá O André Sampaio Fala aqui Assim Acho que eu não Ouvir falando Mas dizer Que ele Que foi iniciado E tal Mas aí No que eu cheguei Do teta healing Eu vi bem Bem coisas Semelhantes Bem semelhantes Só com outras Nomeclaturas É tipo É uma roda Formada De um jeito Diferente Porque a roda Ela é roda Aí vai ter Os modelos De roda Então é isso Pessoal Às vezes Você não está Tendo o resultado Que você Gostaria de ter Por suas Programações Internas Lembra o seguinte Se você ficou Até aqui Eu vou te dar Só uma sacada Você tem Quatro níveis De crenças Quatro níveis Primeiro nível Crenças pessoais O que são As crenças pessoais Desde a sua concepção Desde lá Do óvulo Fecundou Ali com o espermatozoide Ali já começou A sua programação Por que? Tudo que seu pai E sua mãe Sentiu Durante o seu processo Gestacional Está No seu No seu inconsciente Beleza São crenças pessoais Depois tem crenças A níveis O que? Genéticos De DNA Da sua ancestralidade Dos seus pais Avós Até Não sei qual geração Inclusive Inclusive Nesse curso Que eu fiz No Orishah Reiki Uma das coisas Que foram Feitas Com nós Alunos Foi o que? A desprogramação Referente A nossa linha Ancestral Que está acontecendo Esse conflito Lá em Israel Nós fomos Desprogramados Porque muita gente Está sofrendo Efeitos Hoje De coisas Dessa guerra lá Porque está correndo No nosso sangue No nosso DNA Então nível genético Depois você tem O consciente coletivo O inconsciente coletivo Que é toda a coletividade Todos os humanos Todos os seres humanos Pegam essas crenças Também Você pode estar Cessando E tem também A crença A nível De fractal De alma Do seu eu sou Da sua mão Ela também pode estar Impactando a sua vida Então assim Você tem que sofrer As quatro desprogramações Nesses níveis Só que você Tão mal está Sabendo as suas crenças Pessoais Imagina nesses outros Então assim Muito importante Você ter Um acompanhamento De um profissional Para poder ir Limpando Limpando Toda a sua As suas crenças Toda a sua Programação Mental Todo o seu paradigma Para que você Dê um salto E consiga Sim O resultado Que você tanto deseja Beleza? Forte abraço Obrigado por estar De carona comigo Se você gostou Desse vídeo Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário Conta aí o que você achou E vamos juntos Nessa jornada Vou aproveitar esse tempo Vou parar de gravar O vídeo nessa estrada Que é muito ruim Daqui pra frente É Estrada muito curva E as vezes Eu estou aqui Olhando com vocês E tal Vou parar um pouquinho Vou respirar Parar na próxima cidade Estou chegando em Alfenas Tomar um cafezinho Tranquilo E aí depois Na outra Na outra parada Faço mais um vídeo De repente Eu posso fazer um vídeo Lá Com relação A A magia negra Contar um caso Para vocês E essa aí Foi um dos Assim Eu fiquei muito feliz Neste caso Porque eu consegui Fazer uma leitura Bem assertiva Uma leitura intuitiva Bem assertiva Do campo E aí Estava mexendo em algo Quando veio Parou nesse outro Nessa outra situação Aí Caiu na magia negra Então assim Aí eu fui lá E fiz a Desalimpeza Eu juntamente Com toda Com toda Todos Toda a minha Como que eu posso dizer Toda a minha Egrégora Que me acompanha Dos seres Do outro lado Da realidade Que me acompanham Para poder fazer Esse belíssimo trabalho Para aqueles que Estão me procurando aí Beleza Forte abraço Fiquem com Deus Curta, comenta E compartilha Que fez sentido Para você É isso aí Tamo junto Já é Tchau Tchau Tchau